É o TZ, anota a placa é o trend, Lacoste e Kenny, vale o que tem Mas, riqueza é o que a nota não compra, entendeu nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças, só quem já viveu entende Quem já viveu entende de mim, mas hoje rende, seguindo a risca de sempre Mas, nosso ele é mano é o crime, ninguém negou Ninguém fica combinando carma, conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi, nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor é tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho